É uma recomendação e veio depois de uma reunião entre representantes da Câmara de Dirigentes Logistas, a CDL de Francisco Beltrão e o Secretário Municipal de Saúde, onde foram analisados números de doenças respiratórias nos últimos dias no município de Francisco Beltrão. Sugerimos aos comerciantes, principalmente aos pessoal que trabalham na linha de frente, que trabalham como vendedores, que voltem a usar a máscara, até para se proteger e proteger aos outros. O presidente da CDL disse que é uma medida de precaução neste período de baixas temperaturas para que não haja fechamento novamente dos estabelecimentos, igual no passado. Medidas preventivas são sempre importantes para o bem de todos. O comércio, quando iniciou a pandemia, já se preocupou de antemão, foram os primeiros com álcool gel, distanciamento e uso da máscara. Então, nesse momento, voltaremos a iniciar e ajudar o comércio de Beltrão, que preza pela saúde dos seus clientes.